O dia que eu passo sem falar contigo Me parece muito mais com um castigo Contando as horas, assim que eu fico Combinado com a sentente e o seu signo Preciso lhe dizer Como me sinto Dos versos pra esquecer As flores do martírio Do meu martírio Deixe ser o primeiro bom dia do seu amorecer A notícia boa, os problemas esquecer Aquelas notas do violão que te fazem estremecer E o filme do livro que gosta tanto de ler Preciso lhe dizer Como me sinto Dos versos pra esquecer As flores do martírio Do meu martírio Quando fala, sinto a sua euforia e o seu pesar Escrito nas estrelas, seu destino deve estar Me sinto muito mal por não poder te ajudar Mas em seus sonhos Mas em seus sonhos eu sempre irei estar Preciso lhe dizer Preciso lhe dizer Como me sinto Dos versos pra esquecer As flores do martírio Do meu 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 martírio Transcrição e Legendas Pedro Negri